O que é preciso apresentar? Qual documentação? Bom dia. Bom, as pessoas acessam pela internet, um site, seja pelo celular, seja pelo computador, colocam em primeiro lugar o CPF, depois dizem qual atividade essencial que elas trabalham, e depois tiram a foto de um documento e anexam esse documento. E no final dá o aceite aos termos ali postos, né? Então, esse termo, por exemplo, é um termo que a pessoa assegura a veracidade das informações sob pena de estar infringindo o Código Penal no que diz respeito à falsidade ideológica. Então, as pessoas que forem cadastradas, todas elas, para ingressarem no sistema de transporte, elas usam um cartão chamado CityPass. Então, somente os cartões daquelas pessoas que fizerem o cadastro, eles estarão habilitados a entrar no sistema de transporte em um determinado horário, que é de 5h45 às 7h45 da manhã e depois de 16h45 às 18h15. Nesse período de três horas, uma hora e meia pela manhã e uma hora e meia pela tarde, somente aqueles que tiverem feito o cadastro poderão ingressar no sistema, que são os trabalhadores das atividades essenciais. Os demais trabalhadores poderão ingressar normalmente fora desse horário. Adriano, a questão da fiscalização, com certeza, é um problema, né? Porque até hoje a gente observa que as empresas não conseguiram se organizar para levar os passageiros sentados e a gente não vê nenhum tipo de punição para elas em relação a isso. Houve uma determinação da Justiça para que fossem multadas, mas, de fato, a gente não ouve falar em multa, em fiscalização e nada disso. Como é que vai ser a fiscalização em torno dessa questão? O cartão não vai passar? A pessoa não vai conseguir entrar ali se não tiver cadastrada? Exatamente. Hoje, qualquer pessoa para entrar dentro da plataforma onde é feito o embarque, ela precisa ter esse cartão. Não adianta ela ter dinheiro ali na hora que ela não entra. Então, esses cartões, somente daqueles que tiverem feito o cadastro, eles conseguirão entrar. Os demais serão bloqueados na entrada, na roleta, não conseguirão passar. Então, a fiscalização é feita automaticamente através do sistema que é integrado às roletas, o sistema de validação, que é o nome que é dado. E, assim, os trabalhadores essenciais terão prioridade dentro daquele horário de pico e, a partir daí, a gente espera que essa aglomeração dentro dos ônibus ela diminua, ela desapareça, que é a nossa intenção. Adriano, com relação aos passageiros que pegam ônibus nos pontos e não nos terminais, como é que fica a situação dessas pessoas? É a mesma? É exatamente a mesma. Somente todas elas têm que ingressar a partir de um cartão. Somente os cartões que tiverem habilitados a partir de um pré-cadastro, eles conseguirão ingressar no sistema de transporte. Adriano, e essa questão, assim, do que é legal, né? A gente está aprendendo, claro, as autoridades também ali criando medidas para tentar conter a disseminação do vírus. Mas isso é constitucional? Porque o direito de ir e vir e de usar o transporte, que apesar de ser concessionado a uma empresa, é um transporte público, não está cerceando o direito de circulação do cidadão? Vocês pensaram que poderia haver alguma crítica nesse sentido? Na realidade, as pessoas não estão sendo impedidas de se locomover. Apenas há uma redistribuição do horário. Em vez de todo mundo ir no mesmo horário, desse horário das 5h15 às 7h15 da manhã, essa forma foi a forma encontrada de redistribuir. Porque todas as pessoas poderão embarcar. Só que alguns embarcarão, poderão embarcar nesse horário de pique, outros poderão embarcar após as 7h15 da manhã. Então, o direito à locomoção está assegurado. E aquelas pessoas que têm alguma emergência, eles poderão justificar no cadastro essa emergência para embarcarem também, mesmo nesse horário de pique. Adriano, aquelas pessoas que trabalham de forma até informal, por exemplo, cuidadores de idosos, que não têm uma comprovação, mas que desempenham uma atividade extremamente essencial. Como que essas pessoas devem fazer? Essas pessoas terão que, na justificativa, explicar. Exatamente qual é essa atividade que ela está exercendo. Por isso que tem esse campo de justificativa. E a partir daí, será dada autorização para que ela se locomova naquele horário. Agora, obviamente, se a pessoa puder evitar esse horário de pique das 5h45 às 7h15, ela nem precisará justificar. Basta ela entrar no sistema que estará autorizado. Existe alguma estimativa de qual é o percentual, ou o inúmero, enfim, que vai reduzir a circulação de pessoas nesses horários de pico? Olha, foi feita uma pesquisa pelo Sindicato das Empresas de Transporte, que verificou que 60% das pessoas que trafegam nesses horários são pessoas de atividades não essenciais. Então, nós temos um potencial de reduzir em 60% o volume de pessoas que estão nesse horário de pico e, com isso, redistribuir essas pessoas ao longo do dia, evitando essa aglomeração nesse horário. E aí, essas pessoas, como eu falei, poderão circular em outros horários do dia, normalmente. O que está sendo feito é simplesmente essa redistribuição de passageiros ao longo da manhã e depois ao longo da tarde.